A violência no trânsito de Arasatuba continua sendo motivo de preocupação para quem vive na cidade. De janeiro até agora, oito pessoas já morreram em acidentes dentro da cidade. Além da imprudência de motoristas e motociclistas, a falta de sinalização e as condições das vias colaboram com isso. Há quase um mês, seu juvenal perdeu um dos irmãos mais velhos em um trágico acidente de trânsito em uma das avenidas mais movimentadas de Arasatuba. Seu Juarez, de 68 anos, tentava atravessar a via quando foi atropelado por um carro. Era um horário de pico, era muito movimento e ali não tem sinalização nenhuma, só tem apenas uma faixa, mas não tem um semáforo, não tem uma lombada para o pessoal respeitar. A notícia veio como uma bomba para a família e para os mais próximos do seu Juarez. Segundo este amigo de infância do pedreiro, ele conhecia a redondeza melhor do que ninguém e o acidente foi resultado da falta de sinalização. Ele tentou atravessar e como não tem nada que impeça a velocidade dos veículos, fica difícil. Se a pessoa para na faixa, o outro vem e bate atrás. Então o motorista infelizmente não conseguiu frear e acabou atropelando ele e resultou a morte. O alto número de mortes no trânsito em Arasatuba já não é mais novidade para ninguém há muito tempo. Em 2017, 19 pessoas morreram em acidentes na cidade. Já em 2018, foram 26. Ou seja, de um ano para o outro, o número de mortes no trânsito cresceu 37%. Mas tanta violência e imprudência pelas ruas e avenidas tem sido também um motivo recente de preocupação para quem vive na cidade. De janeiro até agora, oito pessoas morreram em decorrência de acidentes no trânsito. Isso significa, no mínimo, uma morte por mês. O mais recente foi registrado no início da semana. Rosimeire Gonçalves Salvador, de 42 anos, estava na garupa de uma moto que era pilotada pelo filho, quando o veículo bateu em um carro em uma avenida de grande movimento em Arasatuba. Ela morreu e o filho ficou ferido. Nós estamos trabalhando para que se evite isso. Como nós estamos trabalhando? Nós estamos fazendo, trabalhando com engenharia e tráfego, trocamos semafóricos, recapiamos, pintamos, sinalizando. E tudo isso vem acompanhado também da educação no trânsito. Nós temos trabalhado com educação no trânsito, com pit stop nas escolas e também com a fiscalização. Ainda segundo o assessor executivo da mobilidade urbana, o trabalho de prevenção de acidentes na cidade é feito de forma rigorosa. Mas ainda assim, o que falta é as pessoas terem mais consciência. 94% dos acidentes que acontecem hoje no Brasil é por causa do próprio motorista. Então, o que a gente pede? Cautela no deslocamento, vá devagar, ainda nós não temos os radares, mas vá devagar, vá na velocidade da via. Só para se ter uma ideia, um pedestre, quando ele é atropelado a 80 km por hora, a equiparação é que ele está caindo do oitavo andar. Então, o impacto é muito violento e a pessoa paga com a vida. E olha, a respeito dos acidentes que mostramos na reportagem, o primeiro caso do seu Juarez que morreu atropelado na Avenida dos Araçás e o segundo de uma mulher que perdeu a vida em um acidente de moto na Avenida dos Estados, em Araçatuba, o representante da Secretaria de Mobilidade Urbana falou sobre as sinalizações nesses locais. Veja. A Avenida do Estado está devidamente sinalizado, pintado, pintura de solo. E na Avenida dos Araçás, nós vamos tentar reduzir a velocidade. Como nós não temos radares ainda na cidade, então nós vamos fazer o quê? No primeiro momento, já foi feita até uma lombada antes da curva, foi feita uma lombada. E, posteriormente, nós estaremos trabalhando ali com o semafórico e com uma entrada à esquerda para o bairro Santa Luzia.